Mas eu também te sei careta Te peço que ninguém é normal Às vezes segue em linha reta A vida quer meu bem e meu mal Num mais nas ramblas do planeta Roteada de chubácios plau Num mais nas ramblas do planeta Roteada de chubácios Ei, 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 ei Toma de assombrosas tetas Quero seu leite todo em minha alma Chubado mesmo como para os caretas